Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. É o Pibet, vale da China, é o Pibet, é o Pibet. Aqui no Vale da China. Amigo da BBB, que é gostoso. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. É o Pibet, vale da China, é o Pibet, 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 é o Pibet. Aqui no Vale da China, Vale da China, vale da China, é o Pibet, é o Pibet. Abre o dedo, YouTube. Oh, 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 o brabo da pantareia. Abre o dedo, YouTube, seu doidão. Tome, 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 t Olha ele aí, WT do Youtube, o brabo da putaria Mais, 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 mais brabo que o WD do Youtube Ainda tá pra nascer, o WD é o frente do Youtube, entendeu? Olha ele aí, WT do Youtube, o trabo da putaria Música Irmãos, esse é o WT do Youtube, o pai da facção, vitória na guerra! Olha ele aí, WT do Youtube, o brabo da putareia! Hoje eu fico com a hora, hoje eu fico com a hora, pra me fazer você, hoje eu fico com a hora! Você é muito cara de pau, me pedir pra ficar comigo aqui! Mas eu vou logo, te mandar real, ficar comigo não é tão fácil! Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara! Esse é o WT do Youtube, o astro do momento! Olha ele aí! O WT do Youtube, o brabo da putareia! Querendo jogar, bora na pretensão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vou te falar, aqui é a Rua! Quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender por que a frente é mó barra Uma tentadinha, você vai me apaixonar Aqui é a rua Quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender por que a frente é mó barra Uma tentadinha, você vai me apaixonar Aqui é a rua Uma tentadinha, você vai me apaixonar Olha ele aí, da WT do Youtube O brabo da portaria Aqui é a rua Aqui é a rua Aqui é a rua Aqui é a rua Se tá querendo jogar, fora na pretensão Pelo amor,é Fumaça crua Vou te sarra Aqui é a rua Fumaça crua Vou te sarra Aqui é a rua Fumaça crua Vou te sarra Aqui é a rua Fumaça crua Vou te enxarrar, vou te enxarrar Vamos, vamos pra cá, fumaça, fula Vou te enxarrar, vou te enxarrar Você acaba, vai Então, você acaba, vai A galera Você acaba, vai A galera Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu O baile da FM Olha ele aí, o WT do YouTube O bravo da pantaria Você chegou e me pediu De novo no banco do carona Agora eu não paro mais Na onda que eu tô, eu não paro mais Finti com o doido, eu não paro mais Hoje eu não tô, eu não paro mais Você tá, fumaça, 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 fumaça Tá, fumaça, 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 fumaça Ativou o modo putão das arábias, né Tu vai ver O tesão foi mais forte que eu Tudo vai lhe dar F Tudo aconteceu Quando a banda meta é o pente, ela já vem no faro Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Propósito recente dentro do meu calor Colocando a mão por dentro do meu chão Banco do carona, desce a fumaça Depois que acende o velho que a moto acorde Na onda, foi assim que nós Esfusavam a nada Pede pra parar, nem eu Vai estar lá Mais uma jota que se envolveu Não teve jeito aí Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu No baile da SM Tudo aconteceu Tudo aconteceu Olha ele aí Da W tendo tudo O bravo da potareia Senta aqui em cima Pra ver em cima Senta aqui em cima Pra ver em cima Senta aqui em cima Saudade que não acaba Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu No baile da SM Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Amigo WB do Youtube é gostoso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sou porragana Mas também sou dedicada Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho aonde Me pagoar Minha vizinha fala Fala Não consegue acompanhar Onde eu vou poder falar Toda a verdade É mais cara que vai cair Diante da sociedade Vem, vem Não me perdoa Quando acabou de um ano Só pra não ficar Na loja Olha ele aí Da W tendo tudo O bravo da potareia Eu tenho aonde Eu tenho aonde Não me perdoa Vem, vem, vem 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 Abre o dedo Youtube Seu doidão Eu não sei que vai Vou fazer o que tu és Não faz Mas Rebola em cima Do seu ice Rebola em cima Do seu ice Olha como você tá lindo Meu bumbum girando E você sorrindo Tá me desejando Olha meu cunho que lindo Vou ficar olhando Tá tipo um emoji A cara babando Vou te dar Sou ré de voluntad Vou te dar Sou ré de voluntad Agora todas elas Sentem quica Elas sentam E quica Elas sentam Elas sentam E quica Elas dando Todas parraquinhas Elas sentam E quica Elas sentam Olha ele aí Da WT do Youtube O brabo da putareia Prata na favela Disse que o Gabriel Dobora é uma certa Elas Pode vir na minha direção Pra ser feliz Vai sentar Pois cria No bailão Agora em pleno CPX Desce e rebola Senta gostosa Mais, 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 mais brabo Que o WD do Youtube Ainda tá pra nascer, bebê O WD é o frente do Youtube Entendeu? Ela vem pro baile Pra cá na favela Disse que o Gabriel Dobora é uma certa Olha ele aí Da WT do Youtube O brabo da putareia Desce e rebola Senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar Uma setinha Desce e rebola Senta gostosa Vai se realiza Eu sei que você Sempre que Mulher Do 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 Tchau, tchau.